Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Amados, crer que Jesus venceu na cruz do Calvário é a base, é o que vai sustentar a tua fé. Uma fé bíblica, uma fé genuína, ela está baseada na vitória de Jesus na cruz do Calvário. É o que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário que nós temos herança e podemos vencer no visível, na história. Certamente precisamos compreender por revelação o que é que Jesus Cristo conquistou, né? Para que nós possamos então guerrear baseado em cima desta vitória. As características desta vitória é muito importante, né irmãos? Como é importante. Lá em Deuteronômio 33, 27, Deus diz assim, olha, eu já destruí o teu inimigo, agora vai lá e destrói-o. Então, ligar na terra o que Deus ligou no céu é agora o motivo pelo qual Jesus morreu. Jesus morreu para levar o domínio do pecado, do vício, o domínio das enfermidades, da depressão, da angústia. Então, essas foram realmente as áreas que foram afetadas, que foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário, que são os efeitos da queda. Então, quando nós compreendemos isto, quando temos uma fé esclarecida do que foi que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, o que é que ele levou, que ele retirou, né? Pelas suspensaduras nós fomos sarados, o castigo que nos dá a paz, né? Tudo que tenta tirar a nossa paz, ele levou. Somente quando nós compreendemos isto, é que nós temos um fundamento, que nós não vamos afundar quando orarmos, né? A pessoa começa a orar e depois diz, ah, mas não funcionou. Ah, mas acho que Deus não está me ouvindo, não quer me dar. Entende? Ele está na areia, ele não está com a casa na rocha. Agora, quem tem um fundamento é quem sabe, por revelação de tanto andar com Deus, ter comunhão com o corpo de Cristo, chega a essa revelação, é o fundamento. Então, crer que Jesus na cruz do Calvário venceu é essa base, essa base sólida, é esta realmente fundamentação, é, aleluia, em cima da qual nós vamos agora agir, falar. Somente poderemos ser uma fé ousada em Cristo. Só podemos chegar diante do Pai pelo sangue, e aqui mostra que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual foi posto por Deus, é Jesus Cristo. Quando nós compreendemos que somos aceitos por Deus, por causa que Cristo fez na cruz do Calvário, recebemos a cura, a provisão, a paz, tudo pelos médicos de Cristo. Cristo é o nosso substituto, ele pagou o que faltava para nós sermos abençoados, curados e salvos. E aí se torna uma herança, um presente, não é? Quando nós compreendemos que em Cristo nós somos salvos, santos, família, herdeiro. Quando nós temos esta fé, é aí que nasce em nós o quê? Atitude de fé, aí que é a obediência. Porque a obediência é uma atitude de fé, mas uma atitude de fé, ela é em cima de uma fé esclarecida, que é esse fundamento. Assim como você constrói as paredes em cima de um fundamento, só pode se levantar as paredes e ela não vai desmoronar se já tiver o fundamento. Enquanto a pessoa não tem o fundamento, a oração dela é medrosa, tímida, indecisa, variável, ora, duvida, já contradiz a sua oração, já desiste, já desanima, né? Mas aquele que ele tem esse fundamento, ele começa a edificar e ele tem o quê, irmãos? Constância, veja como Abraão perseverou 25 anos, como Josué e Caleb perseverou durante 40 anos, veja como Noé perseverou 120 anos, veja como Paulo perseverou até o fim. Ele disse assim, amados, que ele guardou a fé, né? Ele usou a fé, ele guardou a fé, não perdeu a fé no meio do caminho, a coroa. Ele completou a carreira. Então, a coisa linda, o último versículo de Daniel é, diz, vem assim, mas tu, porém, vai até o fim. Porque Mateus 24, 13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Melhor é o fim do que o começo. Então, aquele que tem esse fundamento, ele não para no meio da oração, né? Ele tá orando por uma enfermidade, um problema financeiro, um problema espiritual, sexual, se qual for o problema, ele tem esta capacidade de finalizar, ele é firme e constante. Ele não é indeciso como as areias, ele não é uma areia movediça, ele não é como as ondas do mar. Ele tem esta rocha embaixo dos seus pés, essa firmeza, essa constância, essa determinação, ele é focado e ele é firme. Por que que ele é assim? Porque ele sabe o que lhe pertence e ele não vai parar de regar a oração com ações de graça, ele não vai parar de buscar o reino de Deus, sua justiça, ele não vai duvidar que essas demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque ele sabe por revelação. Que coisa linda, irmãos. Não é maravilhoso? A obediência espiritual é o semear da fé. E a fé é a certeza do que nos pertence em Cristo. É a certeza de que isso foi concedido na cruz do Calvário. É a certeza de que Jesus venceu isso na cruz do Calvário e nos concedeu. Então, quando você vai construir uma parede, vai edificar, ele diz ali, olha só que coisa linda. E se alguém, sobre este fundamento, né? Essa revelação que Jesus disse pra Pedro que ele edificaria a sua igreja sobre essa rocha. Jesus Cristo é o Senhor, amém, amados? Então, ele diz, se sobre este fundamento, você formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, tá vendo os materiais que a pessoa vai usar? Se a pessoa, ela crê, ela vai colocar de pedras preciosas, de ouro, que é o quê? A palavra da fé. A palavra, não duvidando no seu coração, como disse Marcos 11, 23, 24, Romanos 10, 9 e 10, né? Então, ele tem essa palavra ungida porque ele tá andando com Deus e não duvida no seu coração. Aí está o maior ato de todos que derrubou o gigante. Antes dele derrubar o gigante, ele falou hoje mesmo, eu vou cortar tua cabeça, né? Antes de Moisés levantar o seu cajado e o mar se abrir, ele diz, olha, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca verão mais. Antes do fogo cair do céu, Elias falou, ó, o Deus que vai responder com fogo vai ser Deus, que vai ser glorificado, né? Então, sempre há neles, né? Elias diz, olha, já ouço um ruído abundante de chuva, se esconde, acaba porque a chuva vai cair. Então, nós vemos nessas pessoas que elas sempre diziam antes de acontecer, não Tomé que se vê, cheirar, tocar, crer. É uma pessoa que diz, porque crê. E segundo a Coríntios 4, diz o quê? Eu creio, por isso digo, nós cremos, por isso falamos. Então, Jesus disse, olha, a Marta falou, não, mas já cheira mal, eu não disse, se você crê, você vai ver. E falou, Lázaro sai pra fora. Aqui está a obra de ouro, pedra preciosa, a obra de pessoas que andam com Deus e não duvidam. Mas a obra de feno, de palha, é aquele que fala e diz, ah, mas será que funciona? Ah, mas o tempo está passando, Deus não está me ouvindo. Ah, mas não está acontecendo, está piorando, né? Como aquele homem que foi até Jesus para pedir por sua filha e logo após, ela piorou. Aí disse, ela não incomode mais um mês, que a menina já morreu. Jesus disse, não temas, né? Não temas, não crê nessas palavras. Jesus não prestando atenção nessas palavras no ruído de fundo. Ele disse, não crê nisso aí, crê no que eu já te falei. Eu não falei que ela cura a menina? Então, tudo que você coloca na mão do Senhor, da mão do Senhor, ninguém arrebata nada. Ali quem decide não é faraó, não é o acaso, não é o diabo, não é a inveja, não é a bruxaria. Quando você entrega algo na mão do Senhor, quem vai decidir ali é o Senhor. Aí você está construindo paredes, o que é de ouro, pedra preciosa. Você está construindo, edificando algo no reino espiritual. Os anjos trabalham através da palavra da fé, né? E tudo que não é de fé é pecado, Romanos 14, 23. Ali, a pessoa que está edificando com feno, que está edificando aí com palha, são pessoas que têm uma confissão, o quê? Elas sabem que Jesus curou elas, mas elas dizem, ah, mas acho que eu não vou sarar. Está vendo? Elas têm o fundamento. Elas já ouviram a palavra. Elas sabem que Jesus a salvou do pecado. É, mas a minha carne é fraca. É, mas eu não consigo, pastor, a tentação é forte. Ah, pastor, mas eu não sei se Deus vai salvar meus familiares. Você está vendo aí? A pessoa, ela sabe, ela crê, mas com a sua boca ela acaba destruindo as suas obras. Com as suas palavras ela acaba o quê, irmãos? Falando o contrário do que ela crê. Então, é uma obra que vai desmoronar, vai cair, não vai permanecer. A obra de cada um se manifestará, ela vai ser provada pelo fogo. É prova, é tempo de espera, né? Muitas vezes, contrariedades. É faraó dizendo que não por um tempo. Não é verdade? É amarecer orando e parecer a coisa piorando. Então, o fogo da prova, o do tempo, ela vem. Mas, se for de Deus, ela vai permanecer. E o que vai acontecer? Vai ter galardão, meus irmãos. Então, a obediência espiritual é crer no coração, dizer com a sua boca, perseverar, agradecer como já tivesse crido. E continuar fazendo o bem, adorando a Deus, alimentando a sua fé, com as suas vestes limpas todo o tempo, o arrebatamento é iminente, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus com alegria pela graça. Aqui está a obra de ouro. Que Deus te abençoe, amado irmão. E aí